Olá, sejam bem-vindos à apresentação do trabalho Conexões entre o Sistema Caracuri e a Ergonomia na Empresa Denso Santa Bárbara do Oeste Como autores, Márcia Cristina da Silva Vindramin, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp Rodrigo Roger Vitorino, Jaidson de Almeida, Alexandre Alves Telles, Luiz Alberto Bezerra, Muricy Delguíngaro, Graziella Cristina dos Santos Marrafon, colaboradores da Empresa Denso de Santa Bárbara do Oeste e Sandra Francisca Bezerra Gema, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp Meu nome é Rodrigo Roger Vitorino, sou médico do trabalho e ergonomista A Empresa Denso é uma empresa global focada em mobilidade avançada Possui um extenso portfólio de produtos e amplo impacto global No mundo, a empresa se estabeleceu no ano de 1949 e é fornecedora no mercado automotivo No Brasil, são cinco unidades localizadas estrategicamente nas proximidades das principais montadoras de veículos no Brasil São duas unidades em Betim, uma em Manaus, uma em Goiânia, uma em Curitiba e uma em Santa Bárbara do Oeste Inaugurada em 2011 e foco do presente trabalho O objetivo do presente trabalho busca descrever a experiência prática vivenciada com esta técnica Analisando sua implantação e resultados que permitem ampliar o conhecimento não somente dentro da organização Sobretudo conectando este relato com os propósitos da ergonomia A técnica de caracure é uma prática realizada e consolidada na denso de Santa Bárbara do Oeste O sistema possibilita melhorar as condições de trabalho com baixo custo de investimento Desenvolvendo a criatividade dos funcionários Bem como obtendo a redução do esforço físico e facilidade na manutenção O termo caracure significa mecanismo ou truque Desenvolvido inicialmente por Hissashi Jitanaka Que no passado designava bonecos autômatos Que realizavam movimentos inteligentes Utilizando princípios da física Para sua utilização na indústria o termo denomina características semelhantes Que tem seu foco na produtividade no ambiente de trabalho Bem como em automações acessíveis e de fácil implementação O caracure está atrelado a quatro principais valores Simplicidade, ausência de uma fonte de energia ou motor Melhorias no local de trabalho e uso da criatividade Com estes princípios, as equipes dos setores de saúde, segurança do trabalho Supervisão de fábrica e melhoria contínua Analisam e vivenciam tal técnica dentro da unidade de fábrica O equipamento é construído internamente pelo time de Kaizen Com baixo custo de investimento em material Simplicidade de execução e uso da criatividade Do ponto de vista ergonômico, sublinha-se a redução do esforço físico E a organização do local de trabalho Outro ponto que destacamos é a ausência da fonte de energia elétrica O caracure é acionado através de alavancas manuais pelo trabalhador E após este acionamento as caixas se movimentam sobre os roletes Considerando o exposto à luz dos conceitos que fundamentam a ergonomia Sobretudo, o objetivo de transformar o trabalho em suas diferentes dimensões Adaptando-o às características e aos limites do ser humano Foi possível estabelecer uma conexão com as práticas do sistema Karakure Pois ele visa não somente o bem-estar no trabalho, mas a qualidade da produção O caráter multidisciplinar da ergonomia, bem como seus aspectos práticos ligados à transformação Mostra que seus objetivos se integram às práticas do Karakure Na medida em que ele preza pela eficácia da produtividade e conforto dos trabalhadores O projeto aqui apresentado com a técnica de Karakure Teve como objetivo evidenciar a prática realizada na empresa Que permitiu eliminar riscos físicos do trabalho associados ao manuseio de carga e aplicação de força O seu conceito é de baixo custo de investimento E dessa maneira, facilita a sua aceitação e aprovação Destacamos benefícios ambientais na medida em que o sistema não utiliza fonte elétrica E é elaborado e construído internamente Facilitando a sua expansão, aprimoramento e evolução Nesse sentido, pode-se inferir que tal sistema possibilita que os processos de trabalho Se organizem de uma maneira menos custosa Levando em conta os preceitos da ergonomia e da segurança do trabalho Sem perder de vista a questão da sustentabilidade energética Agradecemos a audiência